A fé move montanhas e o futebol não foge à regra. Com a camisa verde da seleção mexicana, o chamado El Nino de los Milagros, é para muitos torcedores o 12º jogador dentro e fora de campo. A cada quatro anos, a representação de Jesus na igreja de São Gabriel Arcângel, na cidade do México, recebe uma enxurrada de pedidos por um milagre, o título inédito da Copa do Mundo. O melhor resultado da seleção mexicana em mundiais foi chegar às quartas de final em 1970 e 1986. Por isso, as orações ganham força para uma campanha de sucesso no Catar em 2022. Muitos jovens e crianças que jogam futebol vêm e fazem pedidos ao menino. Sabemos que ele é o menino dos milagres, mas nessas ocasiões, ele aparece como um menino jogador de futebol de Tacuba. O México estreia na próxima terça-feira contra a Polônia pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe vai enfrentar ainda a Arábia Saudita e a temida Argentina nesta fase. A torcida espera que a seleção azteca garanta uma classificação tranquila com a ajuda do menino dos milagres e acabe com a tradição de derrotas para os hermanos. Muitas pessoas têm a sensação de que, com a ajuda de Deus, isso será possível. Uma vitória do México contra a Polônia também não parece fácil, depois de a equipe ter sido derrotada por 2 a 1 contra a Suécia na quarta-feira. O técnico da seleção mexicana, Gerardo Tata Martino, vê semelhanças fundamentais entre a seleção sueca e a polonesa. Por isso, toda a fezinha no santo é bem-vinda.